Câmbio pronto aqui então, estou aqui dentro de um Corolla de um cliente, é 2001, entendeu? A gente fez esse câmbio, olha só, 224.000 km, quase 225.000 km rodado. Pessoal, pensa num carro que dura o câmbio automático. Olha só, vou dar uma dica aí, vou começar já falando, dando uma dica para você que está querendo iniciar, mexer com o câmbio automático ou você que já mexe com o câmbio automático, toma muito cuidado com esse câmbio aqui quando chegar na sua oficina, A240, A245, porém, esse câmbio mecânico, esse câmbio automático, porém, ele é um câmbio que ele funciona, é bastante assim, mecânico. O sistema dele é mecânico, ele tem governador que faz passar marcha e tal. Vou falar isso depois com mais detalhe para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você que está querendo mexer nesses câmbios aí, cara, presta muita atenção quando você desmontar esse câmbio, tenha sim o manual do lado, não é vergonha nenhuma você ter o manual para olhar alguma coisa. Por exemplo, no caso desse câmbio aqui, eu olhei no manual, é o funcionamento correto do governador e ele estava meio fora, estava meio desgastado e eu tive que botar uma ruela de ajuste para que ele passe a marcha no tempo mais certo e que ele venha passar a marcha sem dar tranco, sem dar flutuação, sem nada. E pensa num câmbio que ficou maravilhoso, cara. Pensa num câmbio que ficou zero. O funcionamento desse câmbio é como se fosse o funcionamento de um câmbio desses mais modernos de hoje em dia, eletrônico. Esse câmbio aqui tem apenas um solenoide, ele faz tudo através de componentes mecânicos dentro do câmbio, êmbolos em geral, acumuladores em geral, corpo de válvula que é bem grandão. Ele é um câmbio bastante grandão, por mais que é um carro antigo, 2001, mas é um senhor carro também, nesse carro aqui eu vou te falar. Bata de 10 a 0 em muitos lixos que fabricam por aí, muitos carros porcaria que fabricam por aí. Esse aqui, se você tem dinheiro pra comprar um carro e não quer comprar um carro tão caro, cara, compra um Corolinha desse, você vai ficar muito bem servido, de verdade. Compra um Corolinha desse sem medo, você vai ficar muito bem servido, cara. Porque o carro é show de bola, o carro é maravilhoso, suspensão do carro, é outra coisa. Quem tem Corolla aí, esse Corolinha, sabe do que eu tô falando. É outra coisa, sem comparação, beleza? Então, voltando aqui no câmbio que eu deixei pra trás, Voltando aqui no câmbio, a gente fez esse câmbio, ele tava patinando, não engrenava, demorava pra engrenar e tal, beleza. A gente trocou apenas um banner kit, beleza? A gente usa essa palavra, ah, né, porque eles vêm de outros países. A gente trocou um kit banner aí, não precisou trocar um master, beleza? Mas deu pra fazer filezinho, trocou todas as vedações. Ó, e tem uma coisa, é muito trabalhoso mexer nesse câmbio. Você aí que é reparador e ainda não pegou esse câmbio, quando pegar, fica aqui a minha dica, porque a minha intenção é ajudar. Toma cuidado, ele é um câmbio bem grandão, com muita peça. Ele tem peça pra caramba, ele tem peça pra dois câmbio L4, por exemplo, entendeu? De tão grande que ele é. Você vê o carro assim, parece que é pequenininho o câmbio, não vai nessa não, que é gigante esse câmbio, entendeu? Ele é lotado de peças, então pra você fazer um câmbio vai ficar maravilhoso, igual esse que eu fiz aqui, você tem que ter muito cuidado aí, viu? Qualquer errozinho que você cometer aí, você vai atrapalhar seu negócio aí, porque esse aqui não tem solenóide pra passar marcha, não tem sensor de entrada, não tem sensor de saída, não tem sensor de rotação, não tem nada, nada. Ele tem apenas um sensor, ele tem apenas o sensor de velocidade, que marca a velocidade aqui no painel, nada mais, beleza? Então ele é um câmbio automático, porém um câmbio que funciona todo mecanicamente. Então você tem que entender tudo aquilo ali, desmanchar o corpo de válvula 100%, fazer 100%, ver se não tem desgaste nas válvulas ali, tudo ali, trocar tudo que vem no kit, que no caso é todas as esferas, esse câmbio aqui ele usa 7 esferas, mas tem um que usa até 9 esferas, eu não tô lembrando, acho que é o A245, usa 9 esferas. Então, o que que acontece? Tô só alertando você aí, mas esse carrinho é muito show de bola. O dono tá de parabéns, porque o carrinho dele vale a pena conservar, cara. De verdade, se tiver que falar mal, eu falo mal, mas se tiver que falar bem, eu falo bem também. No caso desse Corolla aqui, show de bola. Quem tem, conserva. Se você tem, tem que fazer um reparo no câmbio, não quiser fazer na sua cidade, traz pra nós, né? Meu telefone é 319-9271-8914, traz pra nós. Não esquece de botar o 31, viu? Senão vai cair em outro lugar e esse tá achando ruim comigo. Mas só tô mostrando que ficou muito show de bola, eu vou mostrar pra vocês aqui. Bichinho bem rodado, ó lá. Tá vendo, ó? 240 mil, vou engrenar aqui pra vocês verem. Olha só, sem tranca, sem nada. Ó, engrenadinho. Engrenadinho, sem tranca, engrena rápido, ó. Ó. Ó, com força. O câmbio não ficou um câmbio prendendo. Veja bem. Se você faz um câmbio e ele fica meio preso, ele anda, vai ficar meio preso, parece que tá freando, tem trem errado no seu câmbio. Tem duas marchas entrando aí, e o bicho vai pegar, o câmbio não vai prestar. Câmbio automático, o cara, é doído. Tem que ter cuidado disso aí. Então você tem que acelerar, ó, 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 ó. E sentir que o carro realmente responde, entendeu? E não é acelerar brusque não, ó. Vou engatar aqui no drive. Falar neutro, sem engarrar. E drive, engatando muito macio. Mas macio demais, ó. Saí aqui, vamos dar a volta, ó. Ó. Ó, segundinha, macia. Como se fosse eletrônico, ó. Ó, de novo, ó. Terceira, ó. A estrada aqui é bem, é bem, é ruim pra caramba aqui, ó. Ó, agora lá, ó, quarta marcha. O que que acontece? Funcionando muito bem, passando as marchas rápidas, se você não acelerar tão forte, todo o câmbio automático. Se você acelera mais forte, ele demora um pouco mais pra passar a marcha. Isso é normal de acontecer. Mas ele demora um pouco mais pra passar as marchas. Esse aqui ficou maravilhoso, cara. Você nem sente... Aí parei de novo no quebra-mola ali, ó. Você nem sente a passagem de marcha do carro. Do tanto que ele ficou... Bom, do tanto que ele ficou satisfatório, entendeu? Então eu tô mostrando isso, pessoal. Não é à toa, não. Aí tem uma máquina aqui na minha frente agora. Eu vou devagar... Vou até passar por aqui. Tô mostrando isso, né? Não é atuável, mas pra que você fica mostrando vídeo? Cara, a primeira intenção é ajudar as pessoas que sofrem pra caramba com o câmbio automático. A outra parte, querendo ou não, eu faço também a minha propaganda, né? Mas a intenção é ajudar, porque muita gente me chama sofrendo, que tá muito sofrendo, entendeu? O negócio de câmbio automático. Então, infelizmente, realmente é... É complicadinho pra trabalhar com câmbio automático. Não é simplesinho, realmente. Olha, eu parei aqui no quebra-mola, ó. Você nem sente o carro... É... Você nem sente o carro reduzir marcha, ó. 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 Você pisa. Uma outra coisa. Toma muito cuidado com a regulagem do cabo, né? Esse carro tem um cabo que faz o que que dão, faz a redução, faz também o overdrive dele, tudo no cabo ali. E o governador. E o governador tem que saber disso aí, beleza? Governador não é do estado, não. É governador do câmbio mesmo automático. Beleza? Então, tô mostrando pra vocês aí que, graças a Deus, ficou show de bola, como sempre, né? Como sempre, graças a Deus, né? É... Tô testando isso, subindo morro. Tá subindo morro aqui agora. Não dá pra ver na... Na câmera, mas tá subindo morro aqui agora. Nessa estrada lixo, cheia de... Cheia de buraco, né? Mas... Nossa, tô satisfeito, viu? Tô muito satisfeito com o câmbio. É um câmbio bem difícil de trabalhar nele, porque ele é muito grande, né? Mas é... Quando você faz e no final fica bom, aí é satisfatório, né? No final fica um câmbio funcionando direitinho. É sem tranco, sem patinação, sem demora pra passar marcha, sem flutuação de marcha. É muito bom. Meu amigo, mas pra ficar bom assim, é uma trabalheira, hein? Não é... Tem gente que bota um câmbio dez vezes no lugar e tira ele fora de novo, cara. Tô falando de ano de Deus. Coloca dez vezes no lugar e torna, tira ele fora. E eu, graças a Deus, aqui não. Aqui eu coloco até que prova o contrário uma vez só, entendeu? Se tiver que mexer de novo, infelizmente tem que mexer de novo. Se não tiver, glória a Deus, graças a Deus, entendeu? Aí eu subindo pra aqui acima, parque da cachoeira aqui, subindo aqui no morro, aqui, ó, 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 ó. Ó lá, reduz direitinho, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Pra ter força, tá vendo, ó? Ele reduz pra subir o morro, tá vendo, ó? Isso aqui tá subindo, né, porque não dá pra vocês verem aqui na cama, mas tá subindo. Ó lá, reduziu, pisei, ele reduziu de novo, ó lá, subiu o giro, porque reduziu pra segunda. Aí aqui em cima, ele passa de novo a marcha. É um sistema, cara, muito inteligente. O Brasil devia fazer, né? Infelizmente é tudo feito, fora o Brasil não faz nada. O Brasil só faz coisa pra roubar. Agora, pra beneficiar o ser humano, beneficiar o cidadão, não faz. Aí, ó, tô subindo, pisei fundo, reduziu de novo, ó. Tô subindo aqui, ó, pisei, reduziu, e livre, né? Livremente, sem o câmbio, ficar prendendo, ficar preso, uma coisa meia, meia chocha, meia, meia chocha, presa. Beleza, pessoal? Mas é isso, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do funcionamento do bichinho. Tá aqui, show de bola, né? E eu vou voltar pra trás, já andei bastante aqui, vou andar mais um pouco e voltar pra trás. Mas só vim testar no humor mesmo. Beleza, é isso aí, fica na paz, inscreve nesse canal e dá um like aí se você gostou do vídeo. Se não tiver gostado, fazer o quê? Paciência, né?